Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos, está começando agora mais uma oferta de ônibus à venda aqui no nosso canal para você que gosta e está em busca de um Campeone, então vem comigo neste sabadão dia 3 de junho de 2023 neste vídeo estamos aqui com um Campeone 3.65 veículo ano 2004 sobre o chassi Mercedes-Benz é o consagradíssimo O400 RSD, motor traseiro de 360 cavalos o câmbio é o câmbio manual, o veículo motor eletrônico é o OM457 de 6 cilindros o veículo com ar-condicionado, janelas de correr, ar-condicionado gelado, gelando e revisado veículo na parte de estrutura bem original também, pintura nova, todo no padrão branco fácil para você colocar a pintura da sua empresa retrovisores avantajados, originais, veículo bem calçado de pneu também, com rodas de ferro veículo bem bonito, íntegro de tudo, motor traseiro, porta dianteira, todo no padrão branquinho aí, show de bola traseira do veículo também, meu original, lanternas, tampa traseira, veículo sem detalhes, tá? aparentemente é um veículo bem novo mesmo, possui aí também o vigia traseira, aquele vidro traseiro outra foto pegando aí, dá para ver um 360 do veículo que na parte de estrutura o veículo está muito bem conservado motorzão da máquina também, motor revisado o veículo foi todo revisado em abril, segundo aqui o anunciante veículo em excelente estado, documentação toda ok documentação toda paga no ponto de transferir detalhe também ali do painel do modelo painel original Mercedes-Benz, toda parte aí de comando, sem faltar nada aí o comando do ar-condicionado, tem até um somzinho, um ambiente ali volante original Mercedes, detalhe agora da parte da do salão de passageiros, olha só poltronas aí, esse aqui realmente é um semi-leito de respeito, olha só esta reclinação, veículo com a configuração semi-leito, com encosto de perna reclinação muito diferenciada 42 poltronas, toda parte interna a gente tem uma noção geral todas as poltronas com cinto de segurança detalhe também aqui da parte interna de forma geral todo no padrão azul elétrica, toda em funcionamento o veículo, como eu disse, veículo revisado todo na cortina, lá o fundo de geladeira também um frigo, barzinho, banheiro de forma geral, dá para ter uma noção olha só, configuração aí de 42 lugares semi-leito, com encosto de perna ar-condicionado gelando perfeitamente, outra foto pegando ele mais na frente ali na cabine, veículo com a divisória entre o salão e o motorista, detalhe também do banheiro completinho, para vocês terem uma ideia então, mais esta máquina para vocês que gostam de comil, o veículo revisado em excelente estado de conservação inclusive na parte do para-brisa, sem nenhum trincado o proprietário aqui deixou tudo muito bem ressaltado, então vamos conferir o preço sem enrolação, o preço que é de 116 mil reais pessoal, o veículo encontra-se lá em Cruzilha no sul de Minas Gerais quem quiser entrar em contato é só clicar no primeiro link na descrição do nosso vídeo assim você negocia diretamente com o anunciante de mais esta super máquina beleza? inclusive o veículo possui itinerário eletrônico viu? bem bacana, então completar isso aí de forma geral se você gostou de mais esta oferta deixa aqui o seu joinha o seu comentário também compartilhe nossos vídeos muito obrigado a você que assistiu até aqui agradeço de coração mais informações direto no link na descrição para você falar diretamente com o anunciante do veículo e sempre ressaltando que o nosso canal não possui nenhum vínculo com o anunciante do veículo aqui demonstrado um forte abraço fiquem com Deus e até a próxima aqui no canal tchau 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 tchau